Perguntei, perguntei, porque não defendeu e aprovou o orçamento de 2023 em fevereiro. Não respondeu. Mas fizemos o seguinte. Então o senhor vem dizer que o gás está, o mercado está regulado, ou está livre. Mas o gás não está na lista de produtos, bens, sujeitos a preço físico. Porquê que não está? Será que eu tenho que refrescar a memória? Sabe que não está. O gás, a empresa que gera, a empresa que gera, o gás na região, CLCM, vende, tem armazenamento, distribuição a retalho dos combustíveis e do gás, pertence a Luís Miguel Souza. O senhor tem medo. E mais, e esta empresa tem como acionistas os donos disto tudo. Os donos, faça-se despercebido. Os senhores têm medo. Aqui está. 10% da empresa de eletricidade da Madeira. 10%. Mais. 10% da Promolog. Luís Miguel Souza, Belém de Farinha, Jaime Ramos. Todos a comer deste bolo. E o senhor tem medo. Isto é verdade. Basta, basta a investigação. Onde é que está a comunicação social livre desta terra? Os madarenses estão a custear 3 milhões de euros do seu bolso e as empresas que o senhor está a proteger os seus amigos e tem medo deles todos. Aqui está. Os donos disto tudo. Façam a investigação. Qual é o medo da verdade? O senhor tem medo da verdade? Já no Ramos é culpado e cumpre-se desta situação. Está a encher os bolsos à custa dos madarenses. E vem aqui a pagar do programa de governo. É um lupo com o pelo de cordeiro, tal como aquele senhor. Está a deixar, está a deixar empobrecer os madarenses. Mas não vamos deixar que isso aconteça. Aqui está. Senhor Presidente, tem medo destes todos. Aqui está. Os donos destes todos. São os donos do gás na madeira. Está aqui. Está aqui. Por isso também há outros partidos que não falam disso. E o senhor está a silenciar. E fica aqui. Já neste programa de governo que o senhor vai manter o gás solidário. Ou seja, vai continuar a engordar ainda mais estes monopólios. Porque esta empresa armazena e a retalho e há outros distribuidores. Mas os acionistas desta empresa são três grandes grupos económicos. São os donos disto tudo. E o governo também está a comer dessa factura. Tem 10% da participação desta empresa. Por isso, os senhores estão, são cúmplices da pobreza do povo da Madeira. Que melhor o senhor temos, senhor senhor. Porque estão a permitir esse roubo ao bolso dos madarenses e das famílias. E é isso que o senhor tem que responder. Por isso, tem medo. E diz a frase milenar. Quem não é senhor de si próprio é escravo dos outros. E o senhor é um escravo destes grupos económicos. Muito obrigado, senhor deputado. É o Luís Sousa. Vai.